Tinha Nossa. De causa de escritura. . Olha, pode falar com essa farmã? Escrita. Faz dá poça, faz dá poça, faz o tiro. Tem que ter que tirar. Não, minha senhora é de tirar. Pode. Madonna, Madonna. Minhas vezes que te tirar eu sorriso e eu não morro. Até passava por uma mamãe, eu sorriso. Eu não vou falar, eu não vou falar. A gente não vai... Ela tá muito fofinha, ela não vai chegar no seu... Aqui ela não vai ficar de fofinha no seu... É, ela vai ficar de fofinha... Ela tá muito fofinha no seu... Olá O que você faz? O que você faz? O que você faz? Eu vou fazer boas de massa Eu vou ficar com a minha cara Eu vou ficar com a minha cara Olha a minha cara É que eu faço com os nossos pais Eu vou ficar com as minhas Já vou ficar com as minhas Você está faz? Do você não близca? Vamos lá. 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 Vamos lá.